Boas malta, mais um episódio assim rapidinho, portanto neste episódio vamos alterar a câmera para ficar assim um bocadinho mais do género de Resident Evil, com o personagem um bocadinho à esquerda, a câmera um bocadinho mais perto. Vamos também adicionar um sistema de correr, portanto o personagem vai andar, queramos shift e ele vai correr, ainda não está implementado, mas vamos também implementar isso. Vamos começar com as definições de câmera, abrir o third person, selecionar camera boom, e eu meti um target time length de 250, portanto é a distância da câmera ao personagem, esta linha vermelha. Ok, vocês brinquem com este valor, metam à vossa maneira, não é? Depois aqui em baixo, ativei o camera lag, isto é o que dá aquele efeito de atraso da câmera. Deixa eu mostrar aqui num instante. Ok. Dá assim um efeito, assim um delayzinho na câmera, que acho que é porreiro. Ok, depois na follow camera, esta é a câmera principal, estava no camera boom, mudei para a câmera principal, e só alterei aqui estes valores, portanto tem um 70 no Y e 25 no Z. Ok, vocês joguem com isto, a câmera está um bocadinho à direita, se quiserem mais à direita ainda, aumentem este valor, se querem mais para baixo ou mais para cima, aumentem este. Ok. Portanto, agora vamos tratar do sprint, o sprint vai ser, vamos começar aqui pelo Charter Movement, aqui em baixo, Max Walk Speed, eu vou mudar para 230. Ok. E agora, se fizermos play, vamos reparar que a nossa personagem já não corre, só anda. Ok. E nós queremos carregar no Shift, e ao carregar no Shift queremos aquela cor. Ok. O que é que vamos fazer? Edit, Project Settings, vamos a Input, aqui do lado esquerdo, e vamos adicionar aqui Action Mapping, aqui no mais. Vamos escrever Sprint, e vamos adicionar o Shift, Left Shift. No meu caso, vocês escolham a tecla que quiserem, eu vou querer o Shift. Criem também outro, chamado Exit, e metam no Escape, na tecla Escape do vosso teclado. Ok? Porquê? Porque, quando carregamos o Escape, queremos sair do jogo e também vamos fazer isso. Portanto, temos a nossa tecla definida. Portanto, no lado direito, chamamos Sprint, se não estou em erro. Não foi Sprint? Sprint. Ok. Está aqui o nosso evento relacionado com a tecla. Também podem escrever Shift e ir buscar a tecla, Left Shift. Mas, corretamente, é como fizemos, é, na Project Settings, adicionar o Sprint. E o que é que nós queremos fazer quando carregamos no Shift? Queremos, vamos aqui arrastar o Character Movement. Agora, Max, se não me engano é o Max Walk Speed. E vamos, Set Max Walk Speed. Quando carregamos no Sprint, queremos meter a 500. Quando largarmos o Shift, queremos voltar aos tais 230. Ok? Vamos gravar e compilar. Vamos selecionar isto, tecla C, vamos escrever-se Print. Vou puxar aqui para baixo. Gravar e compilar outra vez. E agora, fazemos o nosso Play. Vamos testar, a ver se está a funcionar direitinho. Ok? Estamos a andar, carregamos no Shift, corremos. Largamos, já andamos. Ok? Está a funcionar perfeitamente. Agora, em relação ao Escape. Queremos carregar no Escape e queremos sair do jogo. Portanto, vamos aqui ao Third Person Map, ao nosso mapa. Vamos aqui a este simbolozinho. Open Level Blueprint. Eu já fiz, mas está aqui para vocês verem. Então, lá à direita, escrevem o nome que deram. No meu caso foi Exit. To Exit, arrastam e escrevem Quit Game. Vai-vos aparecer este Node. Arrastam do Specific Player e Get Player Controller. E agora, quando fizerem o escape, ele vai fechar a página. Portanto, está tudo a funcionar até agora. No futuro, vamos querer também ter um sistema de estamina. Ele corre, depois fica cansado e deixa de correr. Ok? Pronto, espero que tenham gostado. Metam like, subscribe, apoiem o canal. Um abraço.